Estamos com a Miriam, que é agente de saúde. A Miriam está de mamar, né Miriam? O que significa esse mamar? Isso aqui significa a nossa luta contra o câncer de mama. É para estar mostrando para as pessoas que devem estar fazendo a prevenção, tanto os exames quanto principalmente o autoexame, que foi uma das coisas que me salvou, foi o autoexame, por eu estar fazendo sempre. Então, essa mama é para estar representando esse trabalho que a gente está fazendo hoje e nesse mês todo, que é o mês de outubro. Miriam, tem jeito de fazer uma demonstração rápida de como fazer o exame do mamar? Com certeza! Coloca a mão sempre assim. Quando você estiver no banho, você pode estar fazendo. Coloca levantando o braço, aí com a outra mão você vai apoiando, vai mexendo, coloca em volta de todo a mama. Depois que terminou de fazer todo esse movimento e não encontrou nada, fazer esse movimento apertando para ver se não sai nenhum líquido da mama. que são, já são coisas que demonstram que existe o câncer, quando sai o líquido ou quando existe um caroço na mama. Então, esse é o exame básico da prevenção? É o autoexame, exatamente. Isso a gente pode estar fazendo todos os dias na nossa casa. Não pode deixar por muito tempo sem fazer não, né Miriam? Com certeza não, é coisa rápida. Isso é quando a gente está tomando banho ou quando você está deitado também. Então, é coisa corriqueira. Você está fazendo todos os dias, está apalpando as mamas para evitar um dano maior. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada.